Lá a gente vai pro forró, combina, combina tudo né? E ó, tem um casal lá de panelas aqui que a gente queria... Recife, 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 vai a Pernambucano também, tá ótimo, ele está arrebentando o forró. Vem dançar forró aqui, vem dançar forró aqui. Bora dançar aqui, solta o forró. Bora, solta o forró e eles vão dançar. Orgulho de ser nordestino, das quebradas do sertão, Onde asa branca é o hino, e o herói é Gonzagão. Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Isso é o quê, Tiago Curie? Isso é fulor de mandaca no pingo! É o melhor forró do mundo! Sucesso novo! Em Brasília está grande o Zuzuzum, Pra fazer uma homenagem ao sanfoneiro de Exu. Querem lançar uma moeda com o nome o Gonzagão, E uma foto da sanfona de Luiz e do Baião. Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. O presidente só fala nesse dinheiro que é mais forte o dólar que vai dar vida no euro. O Congresso já votou, está faltando resultado, Vai ter peste no Nordeste, o Gonzagão foi aprovado. Um Gonzagão, cuenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Na Casa Branca fizeram a reunião, Pra saber por quantos dólares se compra um Gonzagão. O Papa no Vaticano quer abençoar o dinheiro, E diz que vai a Serrita para a missa do vatio. Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Um Gonzagão, cinquenta Gonzagão, Sem Gonzagão, chora o povo do sertão. Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião. Viva o forró, viva o fulano de manhã.